E aí, Lia, como que tá aqui hoje? Minha filha, ontem fez um calorão, bruto, ó. E aí começou a chover hoje cedo, deu uma lebrina, e agora, tá, o tempo virou, já relampiou, tá assim, ó. Eu vou ali buscar os cachorrinhos da minha irmã, pra tá com o cisma deles descendo a chuva e é perigoso. Ih, vou! Aí, Lia, a chuva parou já, mas continua o tempo formado aí. Aí, vou lá de novo ver como que tá os cachorrinhos. Porque minha irmã teve que sair. Olha lá, ó, o sol. Tá vendo? Deus abençoe que fica bem longe daqui hoje. Se pudesse passar a noite chovendo, a gente ia agradecer tanto. Né, Lia? Mas assim, o bom da chuva é quando vem com... Quando depois fica fresco, né? Aí. Lia, nem precisou. Logo que eu tava finalizando essa filmagem que eu te mandei desde cedo. Acho que ficaram com medo da chuva, ó. Tchau, menininho. Aí, o Bob. Ei, Mel. Mel. Ah, Mel. Fala, galerinha do meu canal. Aqui quem fala com vocês é a massandade do canal Lóia de Sunami 2000. Hoje são 20, acho que 20, gente. 20. 20 de fevereiro de 2023. Galera, o que que acontece? Eu não ia fazer filmagem pro canal agora. Né, porque eu queria mais descansar. Igual ainda tô fazendo tratamento. Fazendo uso do Hoa Kutan. Fazendo aplicação facial com a pilha. Né? E o que que acontece, gente? Eu não ia fazer vídeo mais. O que que acontece? Não sei se vocês notaram. Que quando a gente fica muito tempo sem ter chuva. Quando vem a chuva, eu gosto de mostrar. Por que, gente? Porque durante os vídeos que eu faço com sol quente. Vocês tão vendo em volta como que tá o mato. A natureza. Igual quando eu ia muito lá pra roça. Que nem agora eu não tô indo. Por questão de saúde. Né? Porque como tá quente demais. O sol tá chegando a 34 graus. 36. Quase. E eu acho que chegou sim. Eu vou ver. Chegou sim. A 36. E aí, o que que acontece, gente? É... Todo cuidado é bom. O vídeo de hoje vai ser um vlogzinho aqui pra vocês. Aqui de casa mesmo. Que é... O seguinte. Olha. E eu tenho que olhar também. Ó. Tá vendo aí, né? O que que acontece? O que que isso aí tem a ver com o vídeo de hoje? Eu vou ser até rápida. Porque... Vocês vão ver. Por que que eu tô falando que eu vou ter que ser rápida? Galera, o vídeo de hoje vai ser sobre mato. Como vocês podem ver ali, não tem. Porque minha irmã capinou. Né? Mas... Aqui tem. Eu tive capinando um pouco. Mas olha. Aqui é um dos lugares que cresce primeiro. Tá? Lá ela capinou também. Onde tá a gata, ó. Capinou lá tudo. Entendeu? E o vídeo de hoje é o seguinte. É... Ah, gente. Eu falei que eu não ia fazer vídeo. Mas o que que acontece também? Que eu lembrei aqui agora. Ficou até bom tá fazendo isso. Porque... De 23. Eu tenho um compromisso. Talvez eu filme. A estrada. Os últimos vídeos de fevereiro. Tipo, então, vai ser a última ida nesse lugar do mês de fevereiro. É... Tem uma filmagem também. Tem uma ida minha na vila. Na verdade, duas. Esse mês ainda. Que vai ser... Com certeza. Não. É só uma. Dia 23. Eu tenho uma saída. E dia 28. Eu acredito... Que eu vou na vila. Senão, o povo vai ser outro dia. Tá? Mas... É isso. Vai ter que ser nesse dia mesmo. 28. Porque é o último dia de fevereiro, né? Pra quem não lembra. Não sabe. O mês de fevereiro. Só tem 28 dias. Então, o vídeo de hoje vai ser o quê? Eu vou fazer uma filmagem por cima. Ali. Da laje. Pra vocês verem um pouco como que tá o clima aqui. E vamos ver se vai chover. Mas... Pra não ficar aquela coisa. Vamos dizer que não choque. Porque aqui você fica falando... Ah, chovão. Fica assim... Falando demais. Não agradeceram. Falando. Nossa, tá chovendo. Que coisa boa. Não sei o quê. Aí ela acaba indo embora. Ou vem, despeja. De uma vez e tchau. E... Vou dar uma capinada leve aqui. Porque, ó... Vocês podem reparar. Até pela blusa. Sombra e sol. Tá bem suave. Eu não tô com protetor no braço. Mas é porque tá mais nublado. Do que com sol. Mas o rosto tá. E aí qualquer coisa eu fico do lado. Onde tem a sombra. Não tô mostrando direito. Porque tem roupa no varal. E aí eu vou fazer uma filmagem no chão. Pra vocês verem. Até o tanto que eu consegui. Capinar. Não que eu não aguente capinar isso, gente. Porque o chão tá bem molhadinho. Que ontem deu um chovão. Eu acho que não tem um vídeo. Tem. Tá até excluído. Mas, ah não. Vou ficar baixando. E aí... Vocês vão ver. O tanto que eu já capinei. Não que eu não venho de capinar isso tudo. É porque... A chuva pode vir. Tá? E se eu ficar demorando, ela vem. Vou mostrar pra vocês aqui. Ela acaba não dando nem pra capinar as coisas. Mostrei a roupa. Mas aqui no editor eu vou deixar preto e branco. Vou embaçar. E ainda... A imagem lá embaçou. Então, bora ali. Antes que o sol também venha. Porque aí... Tá pegando sol aqui. Não dá, né? Então, simbora. Eu vou esconder aqui. Senão vai dar a impressão que eu tô espiando alguma coisa. Então, bora lá. Vira aí, gente. Formadaço. Bem formado. E lá pra baixo parece que já está chovendo. Já. Quer ver? Bibi. Ai, que um jantinho aqui, gente. Aqui. Vai lá, rapaz. Vai lá, o menininho. Vai lá. Onde, tio? Vai lá. Então, gente. Esse aí é o mais novo integrante da família, tá? Esse aí é o Bob. Ei, ei. Tem uma musiquinha de fundo pra vocês. Porque o rádio ali tá ligado. Então, deixa eu ir logo. Porque daqui a pouco não dá pra capinar nada. Até também ver um ângulo melhor pra pôr essa câmera. Câmera. Ai, ai, ai. Vamos ver aqui. Tentar tudo olhar ela aqui. Esse aí vai ficar. Vai aparecer um pouco de palco. Gente, eu vou virar a cabeça pra baixo. Depois eu entendo. Gente, eu vou ver se eu deixo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Isso aqui eu já vou quebrar. Eu consegui ver a chuva cá. Se fosse um outro celular, dá. Se fosse maluco. Como se diz a diarreia em africano? Ih, erros de gravação acontecem. Ah, é porque esse negócio não está. Caralho, peraí. Tem que entrar aqui. Foi o melhor jeito que eu achei já, né? Só dispensa as roupas aí, tá? Vamos ver. Acho que vai dar pra vocês ver o outro. Vou capinar mais um vídeo. Então, bora lá. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal